Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite, eu fui criado igual dos erros de mamar, eu mamei tudo que tinha peito, desse jeito a minha mãe comprou uma cabitinha, eu gosto de mamar no peito da cabitinha, eu gosto de mamar no peito da cabitinha, eu gosto de mamar no peito da cabitinha. Não tem distância nenhuma. Aê, salve rapaziada, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, começando mais um Rock Bola aqui no YouTube, o seu canal preferido, então você já sabe, né, já vamos começar deixando o like, é de graça, né? Deixa lá o likezinho aqui embaixo, já deixou o like? Deixa o like, se inscreva no canal, se não tá inscrito, confere aí, se não tá inscrito, aproveita e se inscreve aqui agora no canal e vamos compartilhar, dá pra compartilhar no WhatsApp, pessoal do Facebook, pode compartilhar e queremos aquela repostada, repostada no Twitter, todo mundo repostando lá no Twitter, pra mais gente conhecer o canal, tá? Mais gente vai conhecer o canal, beleza? Eu sou Alexandre Araújo e eu digo que as filhas de Ló eram sodomitas, afinal as duas se deitaram com o pai, né? Elas não podiam, não tinham homens na cidade, deitaram-se, mas o pai engravidaram e deram origem a duas tribos. Mas isso eu conto mais depois no meu canal sobre a Bíblia, que eu vou estrear em breve aqui no Pop Bola. Beleza? Lembrando a galera, atenção, dia 1º de abril, Clube de Membros vai para 7,99. 7,99 vai o Clube de Membros, 7,99. E é verdade, né, Araújo? Porque é 1º de abril, mas é verdade. É verdade, 7,99, vira membro do canal, tem a live dos membros hoje, 18 horas. Então, como tem previsão aí de temporal, chuva forte no Rio de Janeiro, queremos também a nossa chuva de likes. Vamos chegar a 700 likes? Não é possível que a gente não consiga chegar a míseros 700 likes. Por isso é importante você deixar o likezinho, repostar lá no Twitter, compartilhar, coisa e tal. Deixa o like! É isso, gostaram do cabelo? Deixar uma arrumada. É TikTok do Pop Bola bombando o Pop Bola Esporte Clube. Mais de 430 pessoas rebentando o TikTok do Pop Bola para você seguir lá. E, ah, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vem aí o Combate Bola em breve. Atenção, hein? Combate Bola em breve. Ontem rolou essa pauta aí no programa Namix. Daqui a pouco eu vou explicar como é que vai funcionar isso aí, o Combate Bola, um evento aí. É, pro inverno. Evento de inverno do Pop Bola, é o Combate Bola. Lembrando, às oito da noite estamos lá na Mix, o melhor Mix do Brasil, né, com o Pop Bola. Hoje não tem, hoje não tem, hoje não tem, por causa da chuva, por causa do Lula Paluza, não tem. Lula Paluza hoje. Então hoje não tem Mix, hoje é só live de membros, tá? De segunda a sexta, mas hoje não tem. E atenção, porque nós vamos falar aqui da meta, mas antes, só uma informação aqui, o Faustão não morreu. Isso aí foi uma fake news lançada pelo senhor Milton Neves. Matou o Faustão, depois ele desmatou o Faustão. Faustão que está internado aí, que fez um transplante de rim agora. Milton Neves matou o Faustão, mas já voltou atrás, está tudo ok com o Faustão. Ô louco meu, não fique desesperado. Vamos ao pico do dizimista de março. Você quer ser um dizimista do canal, né, ajudar o canal a sobreviver mais um mês. Ajudar a gente a pagar contadores, tremiar, de aporrada de coisa que a gente tem que pagar. Fazer a manutenção desse canal, precisamos bater a meta. Faltam seis dias, a meta está altíssima, preocupa todos nós. 2,855. Vamos dar aquela força extra, vamos hoje. sóciopopular.popbola.gmail.com Você pode, por exemplo, pedir um mamilo no canal, dando um superchat bacana, um pix bacana. Um mamilo. Pode pedir para o Lavares cantar uma música. Dependendo do valor, ele canta a música inteira. Até parece que o amor não deu. Até parece que o amor não deu. Nossa senhora. Nossa, eu que canto mal. Eu que canto mal. Melhor não vão dar dinheiro assim. Quem quiser ajudar o canal, ajuda. Quem não quiser ajudar o canal, não, obrigado a ajudar. A gente pede porque a gente está fazendo um trabalho aqui de forma independente. Não adianta encher o saque, o craque. Já está banido aqui. Tu é chato pra caramba. Tá? Vamos começar a bagaça aqui. Tem um monte de assunto. É um programa policial. É, é um programa policial. A pauta é essa. O Robinho está em cana. Está lá no Tremembé 2. Deixa eu até mostrar aqui a nova concentração do Robinho. Até baixei aqui. Deixa eu ver se já está aqui. A nova concentração. As novas instalações do CT. Ele vai ficar concentrado. Nove anos. Bom comportamento. E tal. Um terço, três. Três anos. Ele vai ficar em cana aqui. Olha que bacana. A nova concentração do Robinho. Ah, legal. Ah, é bom. Tem varanda. É o batalhão de guarda. É do batalhão de guarda que eu servi o quartel. Pra quem serviu sabe que era assim. Tem varanda, ó. É o maior, né? Varanda, ó. É... Bem iluminado e tal. Tem campo de futebol perto também. É bom, é bom, é bom. Ele pode trabalhar na lavanderia, fabricar produtos de limpeza, fechadura, carteira, cadeira escolar. Tem igreja lá, sala de aula, biblioteca. É bom. Tem sala de música, Araújo. Tem sala de música. Porque ele gosta de tocar cavaquinho. Agora dá legal. Porque cavaquinho dá pra tocar o gemado, né? É... O Tavares tava preocupado, ó. Tava preocupado achando que a prisão daqui era ruim. Olha aí que prisão legal. É, não é bom. Tem horta também. Ele quis plantar a horta lá. Na força. Plantou a cenoura à força. Mas tem horta lá pra ele plantar agora. Pra se alimentar. O povo precisa pagar a comida dele. Ficar pagando comida de estuprador agora. E o mais legal, cara, o advogado tava preocupado... Ô, como é que cês tão? Tudo bem? O advogado tava preocupado que ele pudesse sofrer algum tipo de violência e tal. Acho muito difícil. Porque vai ser uma disputa muito grande pra jogar no time dos caras, né? Pô, cara, esse Robinho é do time, mano. Tem que tratar ele bem pra ele poder jogar no time dos caras. Eu conto a isso, amigão. Fica tranquilo. Porra, olha quem tá no time dele. Quem pode jogar no time dele. A rapaziada ali, os novos parceiros. Por exemplo, o Nardone. Alexandre Nardone. Jogou a filha pela janela. Tá lá? O... O... O Gil Rougai. Tá lá? Lembra do Gil Rougai? Tá lá também. O Gil Rougai. Um dos irmãos cravinhos, né? Que matou o pai da Suzana, a Ristop e a mãe. Também tá por lá. Aquele maluco do Lindenberg Alves. Que matou a menina Eloá. Tá lá também. Aí os novos parceiros. Vizinhança boa, hein? Vizinhança. Também tá lá. Que vizinhança legal, hein? Time, hein? De seleção, hein? Ó. É... Timaço. Timaço. Gil Rougai, Nardone. O Lindenberg. Os irmãos cravinhos. Timaço. O Araújo tá com deleito. O Araújo tá travando só pra mim ou pra todo mundo? Não, pra todo mundo. Pra mim também tá. Pra Canamba, mas tudo bem. Ele vai dizer que a culpa é nossa. Tá peraí a internet aqui. Nossa, tá peraí a internet aqui. Tá peraí a chuva, cara. É a chuva, cara. Enfim. Bom, é isso. Vamos começar com os destaques aqui. Não tem futebol. Tem só seleção amanhã contra a Inglaterra. Caso Robinho. Caso Daniel Alves. Eu, Michael Suel, cantão. Vocês assistiram agora? Canta porra. Ah, Michael Suel. Agora. É que é isso. Não fala assim, não. Aí, ele aí. É esse, é o Michael Suel? É esse aí. Ah, o saco de riso. Olha que legal. Quem é o outro do lado? Venceslau, né? Venceslau. Brinco Venceslau. Não é o Venceslau, não. É o... Não é o Venceslau. Não, é o Venceslau. Esse não é o Venceslau, né? Vai ver que é o outro. Não, não, não. Que era do Capivara, deu cria. Isso. Ah, verdade, verdade. Então é isso, meu amigo. Vamos começar aí. Mas canta mal, Michael Suel, hein? E o grupo dele é ruim também. O cavaquinho dele é péssimo. Sério, cara? Bora, vamos. Vem aí, mas vem no grupo aí. Vem no grupo aí. Só não vou botar aqui que eu vou travar aqui. O YouTube vai travar. É o Freak Blinders, estou dizendo aqui. Bom. Vamos começar aí. Aliás, estava vendo um quadro do Danilo Zantilli agora, que ele tem lá, roda-souro. Sangue, apostas e navalhas. Madruguinha, que o cara é muito bom. O cara é igual ao seu Madruga. Vamos ao destaque, o Lopes Maravilha. Boa tarde. Bota Fogo. Maicon Suel, Maicon Suel. Joguei por nós. Joguei. Maravilha, maravilha. Fala, galera. ligada nesse fenômeno de audiência que é o Rockball, saudações do Brineiro e sejam muito bem-vindos, o Botafogo continua se mexendo, agora o reforço pro gol, Raul foi apresentado, e é bonito, louro alto, cabelo bem cortado, lembra muito o Perri, vamos ver depois que ele botar o short, ver se a bunda dele é do tamanho do Perri também, porque o Perri tinha uma bunda arrumada, hein? Então seja bem-vindo, Raul. O Raul aí aquela tosse do Tavares pegou em mim agora, malandro. Pra dormir essa madrugada foi sinirto, malandro. Eu falei pro Tavares que me beijar, eu falei cara, tu tá tossindo, nos beijamos, aí eu com a tosse, a voz indo pro caralho. Mas daí era hoje. Bem-vindo, Raul, tamo junto. Valeu, Raul. Aliás, hoje é aniversário do Jorge Bem, você quer que o Tavares cante grandes hits do Jorge Bem? Vai no PIX. Eu gosto do Jorge Bem, hein? Gosto. Gosto. Ele vai cantar assim. Ele canta assim. Canta. Canta bem. Até parece que o amor não deu. Até parece que o amor não deu. Nossa, eu que canto mal. Eu que canto mal. Todos sabemos da primeira hipocrisia do Ururu. O Certo teria um quadro de palavra do Herége. Não, não, porque eu tô estudando mesmo, hoje eu tô estudando Gênesis 19, sobre as filhas de Ló que transaram com o pai. De Lopes não. Filhas de Lopes, meu caralho. Depois do fim, Sodoma e Gomorra, quando Jesus mandou enxofre e mandou fogo pra lá e destruiu a cidade, não só Sodoma e Gomorra, mas como vilarejos, vizinhos, tal. Aliás, eu vi um vídeo de uma menina muito boa, que ela vai à região onde era Sodoma e tem pedras de enxofre lá. 90% de... Não, gorda. 90% de enxofre. Vale a pena ver. E a mulher de Ló vira uma estátua de sal. Estou virando um grande especialista na Bíblia. Descobri que o... Porque o Caileiros é a favor da 7-7, porque o Caileiros é o narrador nata 7, o editor nata 7, o jornalista nata 7, sujeito mediano, não é verdade. Isso. É uma grande bobagem. É bobagem, até porque o nata 7... A 7 é boa pra caralho, porque as médias são... Passa de ano. É, isso aí. Seu otário. Desculpa. É, Ruru, na sexta-feira, que loucura, mexer no sexta-feira. Ruru, como é trabalhar na sexta-feira? Pra mim, sexta-feira é santa, né? E eu gosto daquela santa... Santa Oliveira. Conhece a Santa Oliveira? É o dia de botar ela no altar. Botar ela no altar. Não, não, não. Enfim, vamos lá seguir aqui o programa. Já tivemos o destaque do Lopes Maravilha, que trouxe a informação do belo goleiro aí do Botafogo. O Raul. O Raul. Vamos agora ao destaque do Tavares. Tudo bem, Tavares? O Flamengo chegou. Flamengo, Flamengo. Cabeça branca é um cidadão de bem. Amigo, até morrer. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão, campeã absoluta de audiência, aqui, aqui no Rockball no YouTube. Como diria o aniversariante de hoje, na música Comanche? Enquanto existir Deus no céu, Urubu não come folha. Esse é o nosso Jorge Mejó, que está fazendo aniversário hoje, acredite se quiser, ele escreveu. Foi um dos versos da música Comanche. Eu não me lembro qual é o LP. CD não, porque não tinha CD, né? É o LP. Enquanto existir Deus no céu, Urubu não come folha. Flamengo em negociações com a Caixa Econômica. Flamengo ofereceu 250 milhões pelo terreno, a Caixa Econômica parece que quer negócio de 400 milhões. Flamengo está chorando aí, tem mais duas opções para a construção de um belíssimo estádio para, a princípio, 75 mil pessoas. É o Flamengo se modernizando, entrando no século XXV, XXV, século XXV já. Mas o Tavares falou uma coisa, Araújo, rapidamente, Araújo. Falou uma coisa que é verdade mesmo. O Jorge Bento tem umas letras esquisitas, né? Nossa! Por exemplo, alô, alô, tia Leia, se estiver ventando muito, não venha de helicóptero. Eu vou chamar o síndico, pega essa escada daí, essa escada para ficar aqui fora, vou chamar o síndico Tim Maia. Não, rapaz, não tem nada a ver. É igual o Diavan, né? O Diavan também tem umas músicas que as letras não têm nada a ver, mas fica bonito, né? A gente gosta e tal. Essa aí, por exemplo, Urubu não come folha enquanto... Beto Guedes. Beto Guedes eu não sei, mas... O quê? A música... É! Isso aqui, ó. Jacarezinho, avião, cuidado com o voador, tira essa escada daí, essa escada é para ficar aqui fora, eu vou chamar o síndico Tim Maia, caralho! Não orna, não orna, mano. Desculpa. Meu amigo Tim Maia, meu amigo, aqui, ó. Filipe Oliveira, me chama de otário não, Lopes, te encontro aí com a Pacabana e tu vai ver, te coloco para dançar igual você fazendo um talk show de bola no teatro. Que isso, não. Amigo, amigo, eu sou valente só aqui. Teremos paz. Qual o Mineirinho aí? Treze meses dando membro para vocês, beijo nos mamilos. Mineirinho, Mineirinho, uma contribuição muito grande para esse programa aqui. Ontem com vinhetas, o Araújo, você não viu ontem, né? Vinhetas, tipo o Ratinho, uepa! Tinha gostado. Uepa! Olha aí. Boa tarde, por que o Major fala quicando na cadeira? Por que será, hein? Primeiro que eu não estou sentado na cadeira, para começar, né? Tem um dispositivo ali com o botãozinho. Eu gosto daquela quicada gostosa. Bom, está aí, ó. Nossa meta, vamos ajudar o canal aí, galera. Cara, não vai conseguir esse mês, eu acho, hein, cara? Vai conseguir. Temos que conseguir. Fortaleça o Pix aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos para o destaque do Calheiros agora. O que você traz aí de novidade? Calheiros, boa tarde para você. Atenção, Vascaíros, ao Vasco nada. Tudo! Seis gostoso! Fala, galera, do Bom Rock e Bola, Matheus aqui falando. É, Calheiros, ontem eu mandei um vídeo falando, usando exatamente essa palavra, divergências, entre a diretoria, a comissão técnica e a 777. Tu falou que eu estava falando besteira, cara, e está aí. É verdade. A frase usada pelo Alexandre Matos, quando ele foi demitido, uma hora depois que acabou o programa. Verdade mesmo. Ficou claro que existiam divergências. É, Calheiros, não dá para negar que a coisa não anda bem. Nós somos vascaínos, vamos defender a instituição até a morte, mas as coisas não andam nada bem no Vasco da Gama. Tamo junto, rapaziada. Pô, falei isso na segunda-feira. Queridos e queridas vascaínos e vascaínas, você falou besteira e continua falando besteira. Você falou besteira e continua falando besteira. Divergências, inclusive, isso foi falado, inclusive, pelo Lúcio Barbosa ontem, durante a política. E o Lúcio Barbosa, tam, 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 tam. O que é extremamente natural. Você continua falando besteira. Aqui nós temos divergência, aqui no PopBolo nós temos muitas divergências. O que não pode acontecer são as nossas divergências aqui saírem do nosso ambiente como aconteceu no Vasco. Esse foi o problema. Se o amigo também não sabe, durante a coletiva, inclusive, foi dito e o Alexandre Matos confirmou que ele e a comissão técnica alinharam as divergências. Portanto, você continua falando besteira. Divergências são fundamentais para o crescimento de qualquer... Claro que são. Claro que não são. Mas muita coisa... Podemos discutir isso daqui a pouco. Muita coisa. As divergências... Elas são fundamentais para o crescimento. Não são, não. Senão fica uma coisa uniforme e aí as pessoas não têm a possibilidade de mudança. O que não pode é queda de braço. Queda de braço, não. E para isso que existe a política. A política existe exatamente para isso. para tentar, de alguma maneira, alinhar os interesses em comum. Mas, enfim, as pessoas não estão preparadas para esse assunto ali, Chebra Lourdes. Muito bem. Você já deixou o like, você já repostou lá no Twitter, já compartilhou, já se inscreveu. Recebo aqui, saiu a escalação da seleção que tem no gol. Goleiro Bruno, homicídio. Dois, Robinho, estupro. Três, Daniel Alves, estupro. Quatro, para Breno, incendiário. Cinco, Adriano, associação para o tráfico. Meia dúzia, Dudu, lesão corporal. Sete, William Bigode, estelionatário. Oito, Ronaldinho Gaúcho, falsificação de passaporte. Nove, homicídio culposo. Dez, para piar, furto. E onze, viola, porte de arma. Reservas. Edinho, filho do Pelé, tráfico e associação. Emerson Sheik, contrabandista. Romário, preso por não pagar pensão. Badinho, braço direito do Pedradinho Baramar. técnico, que é o clube. Não, tem mais. Tem mais. Aquele que era do Botafogo, como é que era? Não, o Diguinho, o Diguinho. Peraí, o Jobson, o Diguinho, com o negócio de roubo, não, carro. Carro, é. Vendo de carro, vendo de carro. Wagner. Bruno Henrique, Bruno Henrique. O atacante do Vasco, que buxou faca, que matou. Valdirã, Valdirã. Edinho, ele morreu já, por isso não foi convocado. Léo Moura, Léo Moura na lateral ali, Léo Moura. Léo Moura. Negócio do 7-1 da irmã lá, ele tá envolvido. Não, ele mesmo, com o Ang, não? Ele com o Ang também aí. Ele com o Ang, no Acre. O Bruno Henrique, carteira de habilitação falsificada. O Wagner Love, com o negócio. Ah, teve um que teve que fugir do Flamengo também, que ia lá na Rocinha, os caras juraram de pegar ele, ele teve que cascar fora. Ô, Lopes, aquele lateral que atropelou o pessoal, que era do Botafogo, o lateral. Esse tá jogando ainda. Esse tá em atividade. Marcinho, né, Marcinho? Marcinho, isso. Marcinho. Temos o Antônio Carlos Zagos, racista também. Então, temos aí um... É melhor que o time atual, hein, que vai jogar contra... Bem melhor que vai jogar contra a Inglaterra, que a gente vai falar daqui a pouco, que é um catacata desgraçado. Tá bom time esse aí, hein? Bom time esse aí. Bernardo, Bernardo do Vasco. Marcinho, né? O cara lá que teve que fugir do Rio de Janeiro. Tem uma galera aí, mano. Ah, mas o Bernardo, acho que ele não cometeu crime, né? O Bernardo não cometeu crime, né? Bota o Edmundo aí. Já tá na escalação aqui, que eu já dei. Bom, é isso. Pode botar também o Emerson Sheik, já botaram, né? É claro. O Emerson Sheik também com o negócio de ser de dono de nascimento. É, bom time. É um time maço aí do crime, da contravenção, né? Mano, parabéns aí quem fez isso aí. Jobson, é isso. Bom, o Kuka já tá de técnico, eu li aqui. Vamos ao destaque do Frajola. Tudo bem, Frajola? Como é que tá? Beleza? Sim, saudações, boa tarde, a nobre e enorme. Rapaz, recebeu uma foto aqui do negócio do radar meteorológico. Aqui, aqui, olha aqui. É, agora ele meteu uma testa. Fudeu. Não, rapaz, recebeu uma foto. Não, cara, não é nem o mapa. Não precisa ser estudioso pra ser um pouquinho inteligente. Entender que aquilo ali não é um bolo de catarro que alguém cuspiu na tela. Aquilo ali são nuvens, aí em cima do Rio de Janeiro. Vou aproximar Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e da Petrópolis, né? Mas eu tenho por mim que ela vai passar pelo máximo, o bom Jeová permitir. Olha só, saudações, boa tarde, a nobre e a nobre. Notícia hoje triste sobre a violência no Rio de Janeiro, refletindo no Fluminense, já conto já, já. E o DM, e o DM sofrendo milagres, do popular levanta e anda e vá pro campo, acaba com essa frescura. Então, tínhamos seis, só temos dois, vamos falar um pouquinho mais sobre isso e rezar pro André não machucar lá no negócio da seleção. É isso. Oi, que orelha grande é essa ali, você tá vendo? Uma orelhão, hein? Caramba! É, olha só. Ih, tem um sem bunda ali também, né? Ih, tem... Ele tá comendo as bundas. É, não, e tem também ali, olha aquele ali, cabeça que nem um algodão doce. Ih, algodão doce. É, algodão doce, é, né? Caramba, deixa eu pegar um pedacinho. Caramba, olha aquela cabeça de abacaxi também ali, tá vendo? É muito bule pra um... Tem um careca ali, aquele é daquele pateta, não, né? Ele não, né? Eu acho que é ele. Será? É, não, é, não. Oi, que esquisitos! É que o pessoal... Eu sou o Grafuxim. Eu sou o Gororim. E eu sou a Majubinha. Um beijo pra vocês. Semana do circo. Alegria chegou. Tchau! Tchau! Gororim, Manjubinha. Você come um bebendo o outro, é isso? Gororim, Manjubinha, é isso? Banca a cabeça e... Olha, um palhaço que empurra o sofá com a camisa! A Aline que tem medo do palhaço mesmo. A Aline? Não é a Aline que tem medo do palhaço? É. A Aline bebê monstro também tem. É. Pede pro pessoal ir lá no meu canal, Botafogo Nela, assistir a entrevista muito legal que ela fez com a mãe do Yarlene, que é um jogador do Botafogo. Yarlene, não assistam lá depois do Botafogo Nela. Eu queria, Araújo, se você me permite pedir desculpas que o goleiro do Botafogo, falei Raul, né, bonitão, ele é feio pra caralho, tá? A carinha do filho da puta aqui, ó. Dá pra ver aí? Não dá pra aumentar mais. Dá pra ver? A carinha do Diego, a orelha dele. Olha a orelha do... Parece um Fuxca. Ele parece aquele Marloni, que jogou no Vasco. Marloni. Marloni. Marloni, Marloni, não. Não, Marloni, é Marloni, é Marloni, é. É, o gênio. Marloni. Peço desculpa, o maluco é feio, pá um diabo, maluco. Ele tem a cabeça desproporcional, a cabeça é pequenininha, né? A cabeça parece uma cabeça de prego, assim, grosso, com a cabecinha de prego. Parece aquele cara que toma um tiro no Mib, que a cabeça fica pequenininha. É isso, isso, exatamente, aquele é T, aquele é T, exatamente. E eu tenho lugar de fala de falar de orelha, irmão. E o maluco tem uma puta de uma orelha grande e é pra fora, uma fusquinha de porta da beada. Impressionante. Desculpa aí, irmão, pedi... Mas falaram do Marloni e do Marloni, que tem uma história muito legal, que eu sei que o... É a dupla, dupla sertaneja, Marloni e Marloni. O Marloni, que jogou um tacho, um Fluminense e tal, o teu irmão dele, o Marlon, que joga fora. Quem criou eles, que eles foram abandonados pelos pais, se não me engano. Grafuchim. Um gorila. O Felipe Michel criou o Marloni e o Marloni durante muitos anos, mano. Mas eles não foram separados em determinado momento? Tinha uma história dessa, que eles foram separados. Cada um foi pra um lado e depois se reencontraram, né? É isso aí. Atenção, galera. O Felipe Michel cuidou deles, né? É. Na casa dele. Sobrinho. Não, não. Até hoje, muito amigo. Mas a Lini vai lançar dia 5 o livro do Felipe. Vem aí o Combate Bola em breve. Araújo, quem é o Combate Bola? Quem é o Combate Bola, Araújo? No mês de junho, Julio, vamos fazer mais um evento do Pop Mola. A gente lançou aqui na Mix. Ah, legal. A galera gostou da ideia. Gostou mesmo. O padre já disse, inclusive, que vai chegar junto. O que vai ser? Vai ser um evento de Mix Martial Arts, né? O padre vai levar tatame. Ele tem tatame. Não, tem lutadores. Tem o Juliano Leão, tem o padre, o Pedro Anet, tem o Gilmartino. Todo mundo aí é da luta. Vamos fazer ali. Não vai ser um churrasco. Vai ser um inverno. Queijos e vinhos barato. Queijos e vinhos barato. Pagabundo. Araújo, a maior galera disse que é lutadora. Que luta. Que luta. Eu sou faixa preta de karatê. Eu sou faixa preta disso. Ai, que eu dou. Ai, que eu dou. Não teremos o combate de bola. O padre disse que vai trazer tatame. Já arruma todo esquema. Troféu. Não é MMA, soco na cara. Tipo, limono. Tipo, limono com judô. Com porradaria. Então, é um evento de luta profissional. Bacana. Bacana. Que vai ter aposta. O pessoal vai na banquinha do Prajola fazer a sua aposta. Vem em torno. Tipo aquele negócio de briga de rua. O pessoal fica em volta. Clube da luta, né? Clube da luta, exatamente. Clube da luta, pelo seu lutador. Junho ou julho, a gente está vendo aí. A gente está vendo o formato ainda, né, Raújo? A gente não sabe se vai ser briga de cotonete. Aquele cotonete gigante. É. No Faustão. Só com barra de ferro, né? Barra de ferro. Ou se vai ter alguém levar o gel também, para brigar no gel também. É uma opção. Inclusive, Itabar, já com a banquinha do Rio Pax, já no evento. Já negociar, já sai dali embalado. Já tudo resolvido. No caso, você não é o gel. Eu só queria dizer que eu sou contra isso aí, esse tipo de evento, tá? Mas beleza. É um evento de esporte. Não é porrada aí. Eu sou totalmente contra esse tipo de evento. É exatamente, Raújo. Não é briga. Não é briga de rua. Você tem que entender que não é briga de rua. Tá bom. É judô. Tá legal. Eu sugiro, Lopes, você levar uma muda de roupa numa mochila, já direto para a rodoviária. A passagem para Mato Grosso, passagem para Mato Grosso, dali, pum, já emenda. Eu sou do contra, não. Eu acho, é isso aí, ó. Gente, é luta profissional. É judô, é jiu-jitsu. Não é porradaria com garrafa e cadeira. Não, tá bom. Não, mas sabe qual é o problema da luta profissional? Fala, que a gente não sabe qual é a qualificação dos supostos lutadores. Foda-se, foda-se. Isso não interessa. Isso não interessa para a gente. Tá aqui quem falou. Se o cara é faixa branca contra faixa preta, ele vai desafiar o faixa preta. Ih, que sim. Roberto, são 16 anos de faculdade de direito, irmão. Porra. 16 anos de faculdade de direito. Olha o cintura, Tricolor. O Lopes quer lutar para usar um kimamo. Quer dizer, um kimono. Não existe possibilidade de cintura. Cintura. Ah, na moral, quem que me conhece, sai. Fica, nessa deixa do cintura, fica a pergunta. O estuprador no Brasil, ele sofre muito na cadeia. Não é legal ficar usando essa palavra no YouTube, não. Só para... Tá bom. O... O exurbador, o exurbador no Brasil, ele sofre muito na cadeia, né? Geralmente, botam um kimono para ele, né? Será que vai acontecer isso com o Robinho, cara? Ele deve ficar numa ala especial para isso, para estupradores. Estupradores. Não, exurbadores. Exurbadores. Porque eu estava vendo o vídeo do Neto ontem. E o Neto foi bem o Neto. O Neto foi o único jogador que ouviu, o ex-jogador, falar e chamou... Não, pô, o Dinei, o Dinei, o Dinei deu uma declaração também pesada, inclusive, que a filha dele sofreu uma tentativa disso aí em 2010. Ele estava super revoltado. Nós não podemos tratar como ex-jogadores. São... Isso aí. Eles são isso aí. São ex-jogadores. Eles são essa parada aí. Entendeu? Minha filha passou por isso. Eu sei bem como é. Ele estava super revoltado, irmão. Super, super. Como estava o Neto também, super revoltado. Não é, não é, Veloso! Aí o Veloso, quietinho ali... Não, alguém falou a verdade mesmo. Eu acho maneiro assim, porque... Eles se juntaram, todos eles, né? Neymar, Ronaldinho, Fenômeno. E outro, Kaká. Todos, um monte. São rápidos para criticar o Casagrande. São rápidos para criticar o Casagrande. O próprio Neto, para criticar o próprio Neto. Eles são rápidos. Agora não tem uma palavra de indignação pelo que o Robinho fez, pelo que o Daniel Alves... Nenhuma, nada, zero. Você não viu nenhum desses caras que são muito rápidos para vir de patotinha, para falar do Casagrande, para falar do Neto. O negócio das caras que o Ronaldo... O Cacau Ronaldo se passa aqui e é chamado de gol. Então, é importante isso. Cadê? Nenhum deles se manifestou. A única manifestação da família Neymar Júnior, Tavares, foi dizer que não. Não tem nada de dinheiro. Eu não vou pagar porcaria nenhuma. Paguei no início. Ajudei no início. Uma necessidade. Mas agora eu espero que a sua família... A única coisa que... A única manifestação foi essa. Mas isso é antigo, né, Lopes? Olha lá o Bruno lá atrás. Alguém, algum jogador falou do Bruno? Também. Corporativista, né? É isso. Agora, foi muito bem a Leila ontem, chefe da Delegação Brasileira, quando foi perguntada pela equipe da Bem Esportes, da Arábia, nossa querida Patrícia, sobre o caso do Daniel Alves e do Robinho. E ela foi lá e falou tudo. Se ninguém quer falar nada, eu vou falar aqui, que eu acho um absurdo, se é semente do... Você que está criando bandido, criando estuprador. Então, foi muito bem. Parabéns à Leila aí, que, segundo a galera do Twitter ontem, é bucetuda. Porque ela fala mesmo, mas não tem... Não, mas não foi... Não era ela, não. Era... Aquilo foi um vídeo de uma... Isso foi um vídeo engraçado, inclusive, no TikTok lá. Que, aliás, o Pop Ball está no TikTok, né? Deve estar com 200 integrantes. Como é que é? 438. 438. É muito pouco. Eu tenho um pouco de vergonha até de dizer que o programa tem TikTok. Que a menina... Uma rádio lá em Brasília, botou um orelhão na rua lá, com o telefone, que ia tocar como se fosse um big fone. Aí, quem atendesse, ia ganhar prêmio, não sei o quê. E aí, tinha duas meninas de colégio, foram... Pau! Pegar o... A véia entrou no meio do caminho, ficou bolada, a velha querendo... Batendo nas meninas lá, de novas, adolescentes, batendo nas crianças. Aí, a véia chamou a menina. Sua bucetuda! A véia chamou ela de bucetuda. Falando sobre isso aqui, parabéns à Leila. Que, aliás, é importante também dizer, se pode ter bronca do Palmeiras, se pode ter bronca do Abel Ferreira, pode até ter bronca da Leila, inveja um pouco da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Mas que a mulher é certeira em todas as declarações que ela dá, ela é certeira. Ela foi bem, ó. Marcos Costa Tavares conquistou o título de campeão na luta greco-romana, superando Aristóteles e Platão. Isso aí. Quem estava lá batendo palma para você, Tavares? Fala para ele. Não, não era palma que ela batia, não. Era outra parada. O Jeb Macedo, sobre o combate bola, será que teremos a luta Calheiros versus Elenine? Será que teremos? Ele é frouxo. Ele é frouxo. O cara de principal. Sobre o combate bola ainda, o Vini Burton, tem que ter Lopes e Mosqueira na luta de gel, mas depois a gente taca fogo no álcool gel, tá? Eu não participo desse tipo de palhaçada, não. Eu estou esperando, eu pedi pela... É a semana do palhaço, semana do circo, acho que você não poderia falar de palhaçada. Faz luta de cotonete gigante para o Lopes levar os que ele usa para limpar as taiobas. Para levar o Tavares. Ganha, galera. Vai do Tavares, assim. É isso. Tavares com cotonete gigante. Aliás, essa foi a maior pira que eu já recebi, negócio da orelha, foi essa agora que eu dei. Nossa, cara. Fred, pô, eu estou até bolado. Eu estou quase indo embora inclusive com o programa. Bom, é isso. Vamos colaborar no Pix. Daqui a pouco começa a leitura dos Pix. sociopopular.popbola.gmail.com Agora, sobre o Robinho, só para fechar aqui, nove anos, três anos ele está solto aí. Daniel Alves está tentando um empréstimo para pagar a fiança de um milhão de euros, cinco milhões e meio de reais, para poder aguardar o recurso em liberdade, já que o pai do Neymar voltou a... Quer dizer, não, agora está condenado e eu não vou gastar dinheiro para ele. Como se não fosse dar e viu que deu merda a repercussão e voltou atrás. Enfim, mas, Daniel Alves, quem tiver dinheiro para emprestar aí para o Daniel Alves, passa para o nosso Pix que a gente repassa para ele, porque aí a gente vai para a imprensa, entendeu? Passa ou repassa, né? A gente vai para a imprensa, o Pop Bola está ajudando aí o Daniel Alves. É isso aí, a bola está com você, Araújo. Vai daí. É isso. A bola. Vamos falar da seleção? Tinha um programa que era assim, não lembra? A bola está com você. O cara pegava a outra assim, né? Você lembra disso? Você lembra? Não, não lembro disso. Não lembra? Tá bom, então. Não, não lembro. Aliás, o Daniel Alves, só para esclarecer aqui, não pode pagar, usar o dinheiro dele, que tem 60 milhões de euros ao patrimônio dele, só precisa pagar um, né? Ele não pode mexer no dinheiro. Tem um embrólio lá, dele com a ex-mulher, não é essa que foi traída, não, é com a antiga, com a ex-mulher, que não pode mexer no dinheiro. Então o dinheiro está parado, portanto ele não pode mexer, nenhum dinheiro está na Espanha, nenhum dinheiro está no Brasil. Algum banco, aí, ou alguma boa alma, vai ter que ceder aí para ele um milhão de euros para ele ir para casa, ver uma série, esperando o recurso ser julgado. Ok? Araújo. Araújo. Achei aqui, ó. Ó, ó, achei, hein? Olha aí, ó. Aluguel de guerra de cotonete. Vem os cotonetes e o ringue. De repente, Tavares, é mais barato, só o cotonete, o ringue do princesa. Não, o ringue é maneiro. Tem uma mureta ali, onde a gente faz churrasco, não tem uma mureta que cai na rua ali? Ali em cima não tem uma mureta. Mureta na urca. Mureta na urca. É, o cara pode ter. Não, lá mesmo onde a gente faz os nossos churrascos, tem uma mureta ali que dá para a rua. Faz ali. Se o cara der sorte e cair por lá de dentro, beleza. Pode ir em Terói. Cair por lá de dentro, infelizmente. Ai, que pena. Cara, que coisa. Manda o WhatsApp para eles, Tavares. É, tá aqui, ó. Fale com a gente, ó. Manda o link. E é legal aqui, é legal. Faixa etária que eu posso lutar também. É apropriado para crianças a partir de oito até cem anos. Eu posso lutar. Manda o link aí, manda o link. Só se ficar na carteira. Vou mandar o link aí. Bom, vamos começar o programa aqui com a chuva de pix, Calheiros. Chuva de pix, a galera vai ficar. Você deu chuva de pix. Estou preocupadíssimo, cara. Eu não estou, não. Cai sem parar. Cara, essa é a semana decisiva, né? Essa é a realidade. Semana decisiva. Hoje é o último dia da semana decisiva. Não, é que vai entrar, na verdade. Ah, é outra, né? É, semana decisiva. E nós já temos aqui, ó, para alegrar a nossa sexta-feira, a nossa Natália da Silva Barbosa dizendo o seguinte. Aquela luta, Lenine e Beto Calheiros, os pop-bolas estão esperando esse momento há muito tempo. Ele já voltou a treinar. Os pop-bolas estão esperando. Estão esperando os pop-bolas. Ô, Natália, ele é frouxo. Ô, Renan Santos diz o seguinte. Fala, Raújo. Vocês falaram do programa na IGNT com o Alex Escobar? São Conrado em frente para a praia? O filho dele é Flu? E zoando ele? Abraços. Eu vi, eu vi. Chama-se Casa GNT. Achei no YouTube e vi, porque vi os forninhos dele. Ele mostra a casa, mostra o carro lá e tal, conta um pouquinho da história. Leonardo Jorge. Eu gosto de inveja, né, gente? Um pouquinho. Leonardo Jorge, montagem do carro de luta principal, Calheiros versus Lenine. Com o evento, é, com o evento, o padre versus Mosqueira, palhaço comuna e respeita vagabundo. Abraços. Peninha. O Denilson também está participando e diz o seguinte. No evento do padre, teremos finalmente a luta Zé Passini versus Calheiros Passapano, diz ele. É Zé Passini, não? É Zé Passini, que ele diz. Eduardo Camão Leite. Se for para bater as bolas, o Lopes ganha. Quem vai competir contra as bolas do Lopes? O rei da chave de bumbum guloso, diz ele. Isso, gente. O Denilson fala o seguinte. Boa tarde, o repetente está pronto para fazer a cena na Série B. Cuidem-se, nesse fim de semana chuvoso, diz o Denilson. O Ronaldo Ferreira diz, não diz absolutamente nada. Já o Guilherme Almeida Araújo, corrente presente, salve, seita, diz ele. O Felipe Rodrigues, uma chuva de leite quente para os amigos do Pop Bola. O Adriano Brito de Jesus, fala o seguinte. Boa tarde, vamos derrubar, derrubar, tá com R. Dá essa meta. Saudações ao Vinegras Lopes. O Jorge Andrade da Silva, diz, alegria, com vocês na corrente da alegria, estarei contribuindo até o último dia, tenho absoluta certeza que a meta será batida. E o Fábio Melo, diz um galo para ouvir o Curupir, anunciando o Bumbum Granada, de Jerry Smith e MC Zaki, na JBFM. E aí, ô Tavares. Ih, rapaz, não escutei aqui. Ah, beleza. Tá me dando um beijo. Bumbum Granada, de Jerry Smith e MC Zaki. Bumbum Granada, de MC Zaki e quem? Jerry Smith. Jerry Smith e... Bumbum Granada, de Jerry Smith e MC Zaka. Meio dia e quarenta. Boa tarde. Didi! MC Zaka. Acabou-se. Ó, já tô pedindo aqui, ó. Já tô pedindo. Ó, Didi! Já tô pedindo o orçamento aqui. Caralho. Mandei dois. Mandei dois links, hein? É, já pedi pra um. Só que o nosso amigo, o X9, tem um amigo que tem uma empresa que aluga. Então ele tá pedindo pra gente entrar no Instagram da empresa, pra gente tentar fazer uma permuta, um jabá, com uma hashtag, uma hashtag. Só que eu preciso do Instagram do cara aqui, ô X9, pra galera invadir. Então você me manda aqui, vai ter uma hashtag pra galera invadir, pra gente levar esse esquema do cotonete pra fazer esse evento aí, né, com churrasco e porradaria de cotonete. Já deu. Agora o futebol já deu, vamos inovar. Pô, tem um bem maneiro aqui. Tem um bem maneiro aqui. Vou te mandar esse link também, bem legal. Bolas de ferro na corrente também? Tem? É isso, Tava? Não, não, não. Não, né? Me manda um link, ô X9, que eu consigo abrir aqui, porra, pra mostrar aqui pra galera. Manda um link aqui, tá? Beleza. Tá bom já, Tavares de link aqui. Bom, vamos começar falando aqui da Seleção Brasileira, que pega a Inglaterra amanhã. Seleção Brasileira, né? Ó, o Brasil vai jogar com o Bento no gol. Tá juntando, tá juntando o superchat, né, só pra te falar. Tá. Ó, Bento no gol, depois vem o Danilo, Fabrício Bruno e o... Tem outro zagueiro? É o... Beraldo. Beraldo. É o Beraldo. Beraldo e o Ender na esquerda. Aí o meio campo, João Gomes, Bruno Guimarães, Paquinar, Vinícius Júnior, Rodrigo e o Rafinha. Essa é a Seleção Brasileira, que pega a Inglaterra amanhã. Novidade mesmo ali, só goleiro e a Zagar. e tira o Danilo, né? O resto é novidade ali, né? No meio campo também é novidade, né? Qual o meio campo? É, o João Gomes, o João Gomes não tinha ido ainda. É. O João Gomes é novidade. Agora o Bruno Guimarães e... O Bruno Guimarães e Paquinar tinham ido. O João Gomes, se foi, não jogou. Se jogou, jogou pouco. É. O Beraldo, o Beraldo. Beraldo. E o outro, quem é o outro zagueiro? É o Fabrício Bruno. É o Fabrício Bruno. É. Beraldo. Cara, hoje eu estive ouvindo... Falei aqui ontem. Na Tupi, que há um temor, né? Há um temor de uma goleada da Inglaterra em cima do Brasil, cara. Não acho mal. Então, tá rolando esse papo mesmo. E eu acho que isso aí, eu falei isso aqui ontem, né? Que, em condições normais, temperatura e pressão, a Inglaterra tem tudo pra ganhar o jogo. Não sei se vai golear, mas ganhar o jogo. Agora, quando começa a surgir, 5x0, como botaram aqui, vai perder de muito, vai golear, a melhor Inglaterra, muito melhor, e não sei o quê. Isso mexe com os caras, mano. A concentração, falei isso aqui ontem, a concentração dos caras muda, os caras ficam putos. Ah, é, nós somos... Então tá bom, então segura que nós é Brasil. Isso pode motivar os caras a jogarem bola. Falei isso aqui ontem, inclusive. E eu acho que é por aí mesmo. Agora, em condições normais, o time da Inglaterra, sem dúvida, indubitavelmente, eu diria, é bem melhor do que o Brasil, até porque, por exemplo, a Zaga, como o Araújo falou, nunca jogou junto. Meio campo do Brasil tem novidades. O ataque é o quê? Os caras estão sempre lá, mas não tem um centroavante que intimide ninguém. Então, assim, tudo bem, Inglaterra realmente, o Coisinha, você tem razão. O Harry Kane não joga, tem uma galera lá que não joga, é verdade. Tá bem... Mas mesmo desfalcada, o time dos caras é super interessante. Minha opinião, né? Mas posso estar errado também. E tem uma parada aí que é o seguinte, né, cara? Tem uma parada aí que, porra, aí tu tem lá, sei lá, Paquetá, tem o Bruno Guimarães, tem que ter experiência na Europa. O Fabrício Bruno, por exemplo, joga o campeonato brasileiro, carioca, brasileiro e tal. O Beraldo tem pouquíssimo tempo de Europa. então, esses dois jogadores, é o Europa não, é o Europa, é o Europa. Esses dois jogadores aí, principalmente, eu acho que a gente vai poder ter uma noção exata de se tem essa, se existe essa diferença toda do futebol europeu pro futebol brasileiro, né, cara? Tem essa parada. São os dois únicos que tu acha que não jogam, ou, quer dizer, um joga no Brasil, o outro, no time titular. O outro foi recentemente pra Europa. Não sei se os caras estão prontos, né? Não é a Europa, não, cara. Europa, Europa. Que falou de novo. Falou de novo. Estou um pouco com o problema do auditivo. Ó, Dimitri. Deixa eu ver aqui, a gente tem a escalação provável. Agora, promete ser um jogo bom, cara. Promete ser um jogo bom. Eles devem ir com o Rashford na frente, com aquele outro Zé Buceta lá, joga uma bola também. Tem um time bom, tem o Bergen, que é o melhor jogador do Real Madrid. Ó, tem aqui, ó. É o Joseph Buceta. Joseph Buceta. O Zé Buceta. O Zé Buceta é muito melhor. O time é muito melhor. Aqui, ó. Pickford, Walker, Stones, Maguire e Tewell, Alexander Arnold e Rice, o Bocaio, o Saka, o Bellingham e o Phil Foden e o Rashford na frente ou o Harry Kane, né? Não, o Harry Kane tá machucado, não joga. Cara, eu acho que não é essa seleção, não, cara. não tá confirmada pela seleção. Enfim, é uma seleção com nomes mais conhecidos e nomes mais fortes, né? Seleção da Inglaterra. Jogadores bons. E ontem a gente tava comentando aqui da Espanha, que tem um bom time também, time de garoto, e uma outra seleção que vem forte mesmo, a gente já vem, eu, a gente já vem falando, né? Inclusive na Copa do Mundo foi muito bem, foi bem. Muito bem foi a Argentina e a França, mas foi bem. É Portugal, cara, que também tem bons jogadores, cara. Tem muito bons jogadores, não depende mais só do... O Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, cara. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Parece que ontem o Cristiano nem jogou, cara. Eles ganharam 5 a 1. Não tem quem? Mas ganharam 5 a 1. Não, tinha uma galera, foi da Suécia, eu acho. E tinha uma galera que ainda não tinha nem chegado ainda, ainda tá chegando lá ainda. Não é o titular, não. Não é ainda, cara. Ô, Lopes, eu lembrei de você. Cancelo, né? Cancelo, né? Cancelo, é Cancelo o nome dele? Cancelo. 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 Não tinha, não jogou. A lateral direito. Não jogou. Ainda não tinha chegado. Ô, Lopes, eu lembrei de você, eu tava lá na academia. Tá lá na Europa, mas não chegou ainda. Tá na Europa. Na Europa. Eu tava na academia de manhã, tava passando os melhores momentos de Venezuela e Itália. O que que eu falei da Venezuela? Foi 2 a 1 Itália, a Venezuela perdeu um pênalti. Tava vendo assim, rápido. Mas jamais a gente poderia imaginar Venezuela e Itália, 2 a 1 Itália, com a Venezuela perdendo um pênalti. Eu só vejo aí a eliminatória como tá. Aí fizeram chacota de mim. Ah, tu vai tomar banho, Venezuela, você é maluco. Você não assiste nada. Você não sabe nem de Botafogo. Você não sabe por que que o bode caga é redondo, Lopes. Aí eu, com medo de mim, eu falei, não, entende de merda, quer entender de futebol? Eu ouvi isso direto aí. Mas tá aí, a Venezuela mostrando o seu valor, mostrando ao que veio. A bola tá com você, era hoje, ó. Aqui, ó. Vou convocar a galera pra entrar neste momento aqui na página no Instagram do Coala Brinquedos Oficial, que é a empresa do amigo do X9. Coala Brinquedos Oficial. E tem esse post aqui, né? Eu acho que é o primeiro post que tem lá. E entrem com a hashtag Coala no Popbola. É um pedido aí do nosso querido X9 pra gente fazer uma parceria e fazer esse evento acontecer, da Guerra de Cotonete, mais o churrasco. Coala no Popbola. De repente a gente fecha lá um touro mecânico também, uma outra porra, uma outra atração também. Coala no Popbola. Entra lá, Coala Brinquedos Oficial, Coala Brinquedos Oficial. Coloca lá a hashtag, vamos invadir lá. a gente consegue fazer um negócio legal, né? Com Oscar Fernanda. Se ele tem briga de cotonete, tem que ver se ele tem briga de cotonete. Não, segundo o... Estou vendo aqui nos postos, não vi não, hein? Não vi não, hein? Viu? Deixa eu ver aqui a página da Coala Brinquedos. É, pra você não fazer propaganda do... O futebol é bom, hein? O futebol do sabão é maneiro também, ter o futebol no sabão. Ah, tem, tem. Já vi aqui. A Guerra dos Cotonetes. Já vi o cotonete aqui. Já vi, já vi. Ó, isso é maneiro, hein? Futebol do sabão, guerra de cotonete. A gente fazia aí um... Você sabe, quer ver uma coisa? A Venezuela está em quarto lugar, cara, com nove pontos ganhos. O Brasil tem sete. O Equador tem... O Araújo, você pediu pra... Desculpa, Lopes, é que eu achei aqui, você pediu pra galera subir no post, justamente no post que ele diz que a empresa está sendo... É... Sofrendo um golpe com o seu nome indevidamente, blá, blá, blá. Lê o texto desse... Mas tudo bem. E o primeiro post? Não, tudo bem. Foda-se. É o primeiro post. É o primeiro post. Coala no Pop Bola. Coala no... Tem que dar mais engajamento pra esse post que eles fizeram pra saber que a empresa sofreu num golpe. Vai lá. Coala no Pop Bola. Deixa eu ver se alguém já postou aqui. Pra fortalecer. O Frajola já botou. Coala no Pop Bola. Só o Frajola, por enquanto? Ah, não. Tem a galera que já botou aqui. Coala no Pop Bola pra fazer esse evento. Tá? E foi agora em março, hein, que eles tomaram um golpe. Tá ali, ó. Agora mesmo, então. Nós tomamos um golpe. É, pô. Será que não foi x-final, não? Malpite para a Brasília e com a terra. X-9? Golpista? Passou a perna no amigo? Pode ser, hein? Bom, deixa eu queimar os picks aqui, ó. Campanha picks da demissão do mendigo. Não. Picks, não. Faz dúvida de contamento gigante. Foi. É superchat. Será que o destino do Pedrinho não vai se apanhar na cara, como fizeram com o Roberto Dinamite? Ah, não. Não, caliente. Pai, eu fico impressionado como é que é. A Jojo Todinho, amigo. Ela não é nada. Ela é uma cantora, ela é barraqueira. Não dá, não dá. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu falei, perguntei aqui. Eu acho que foi na live de membros, né? Não me lembro. Qual a função da Jojo Todinho na... Não tem função. A não ser cheia de marra. Eu falo mesmo. Eu não sei o quê, não sei o quê. Não tem outra função. Sério e honestamente. Eu não consigo entender. Mas essa moral que ela tem. O que ela produziu? O que ela produziu? O que ela produziu para a cultura brasileira? Até hoje. Nada. Corro X9. Normal isso. Muita gente pedindo justiça para todos. Mas votou em um candidato condenado em todas as instâncias. Pois é. Mas absolvido. Não é caro entre os juízes indicados pelo partido. Mas não vamos entrar em política. O lado positivo é que em casa de dar merda, já temos um padre disponível para oferecer os últimos sacramentos. Não. Vê do cotonete. Futebol de sabão, pô. Posso levar meus tatames, hein? Olha o padre. Querendo cair na porrada. É. O padre não quer cotonete, não. Ele quer sair na porrada mesmo. O padre devia pegar aquele que deu uma volta nele. Como é que foi que falou que ia dar onde? Jogou aí. Pedro. Foi o Pedro. Foi o Pedro. Foi o Arauginho. 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 Se há porrada no Arauginho, já. Se é para a violência, vamos para a violência, então. Eu sou contra. Mas se vocês querem ir, vamos para a violência. Eu vou armado. Essa escalação do Brasil parece uma escalação de time que joga o campeonato transmitido pela Rede Vida. Diz aí o padre. Também não é assim, né, padre? Dez pau para mandar o fabricante de cortina de fumaça e narrar o campeonato do presídio. Ih, caraca. Só tem um narrador aqui, né? Não, mas não deve ser aqui, não. Quantas bíblias já pegaram fogo durante suas leituras? É uma bíblia online, cara. Só não pega fogo. É por isso que o computador está assim. É. Cadê a época da bíblia? Cadê o meu vídeo? Censura. De Mosqueira. Soltem a coluna do Mosqueira. Está todo mundo pedindo a coluna do Mosqueira. Vamos lá. Fala, galera do Pop Bola. Mosqueira aqui na área. O negócio é o seguinte. Está tudo errado no Vasco da Gama. Claro que eu queria estar falando aqui de notícias boas do Vasco. Mas, infelizmente, as notícias são essas. E olha que eu já havia falado que havia um desgaste entre 777 e o Alexandre Matos. Mas eu era chamado... De fechar a janela, o barulho, né? É, além disso... Pogó, né? É, lamentável ontem também a entrevista do senhor Lúcio Barbosa. Pogó, né? Que disse que o Vasco... Ano passado, tá? Disse que o Vasco ia fazer contratações de nível, né? E ontem ele teve a cara de pau. De falar que o Vasco aí, na janela, foi o quinto que mais gastou. Porra. Gastou com o Adson. 15 milhões no David. Você, Lúcio Barbosa, é um cara de pau. Você é vascaíno, eu respeito. Mas suma do Vasco da Gama. Você enganou a torcida. Mas a mim você não vai enganar, não. Tá tudo errado no Vasco da Gama. Essa 777 queima os seus diretores de futebol. É pavoroso, é lamentável. E o Vasco briga, sim, para não cair mais um ano. Valeu, galera. Aquele abraço. Tamo junto. Ô, Calheiro, não tem uma parada. Não tem uma parada aqui do que a gente habilita aqui no... Que a partir dos 40 segundos ele desliga o vídeo. No máximo, 40 segundos. Explode lá nele. Tem um stream ad. Aqui tem um negócio aqui. Tinha que ter. Tinha que ter. Não, aqui tem. Eu vou te mostrar. 40 segundos, acabou. E aí, rapaz, acabou. 40 é muito. 40 é muito. 40 é muito. Tá gato, não é? Tá gato. Eu fico cansado. 120 milhões em nove reforços. Reforços aí muito caros que não deram certo. Mosqueira não tá errado. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Me cansa um pouco. Essa necessidade, não só desse... É grande, né, o vídeo. É, também. Não só pela estupidez desse cidadão chamado Fabrício Mosqueira, que é um papagalho. Que ele sequer... O que me cansa um pouco é a dificuldade de querer pensar. Porque tudo é uma questão de você querer pensar, né? Construir o pensamento, pensar. Mas ele tem uma série de dificuldades pra pensar, pra construir o pensamento. É um cara que é um papagaio. Então, vamos lá. Vamos por partes. Primeira coisa... A resposta do Calheiro vai ficar maior que o vídeo. É, vamos lá. Primeira coisa. Primeira coisa, né? Ontem eu assisti a coletiva do Lúcio. E o Lúcio disse o seguinte. O Lúcio disse que... Não, o Lúcio Barbosa. O Vasco tá entre os cinco maiores investimentos. O que justificava a agressividade no mercado. Que é um fato. Né? Então, você tem duas possibilidades aí. Primeiro. Primeiro. E aí, por isso que... Ah, vai falar da 7x7. Primeira possibilidade. Se tá entre os cinco maiores investimentos, significa que você, pelo menos na Série A, você tá à frente de pelo menos 15 clubes em relação a investimento. De cara. Então, de fato, você tem mais poder de investimento. Segundo. Contratou um cara que foi dito por muitos, inclusive por mim aqui. E a história dele diz isso. Que é um cara que é um vencedor. É um vencedor. Né? Construiu bons times o Alexandre Matos. E simplesmente ele não conseguiu fazê-lo. Essa é a realidade. Então, se existe algum erro aí, e ontem ficou muito claro a incompetência aí do seu Alexandre Matos. Muito claro isso. Ah, mas não tem autonomia. Não, é verdade, né? Não é verdade porque, inclusive, ele trouxe os jogadores que ele quis. A Adson, entre outros. Ah, mas o poder de investimento... Ele tinha o dinheiro, ele tinha um orçamento pra gastar, e foi mal gasto esse orçamento. Ele tinha autonomia pra gastar o que quisesse. Sim, sim. Exatamente isso. Exatamente isso. O que eu acho até... Mas o que consta na imprensa aí, na mídia, até amigos vascaínos me falam... Cara, na verdade, ele é preso a 777. A 777 que diz, esse eu quero e esse eu não quero. Esse eu quero e esse eu não quero. Esse eu quero e esse não quero. Não, ele nem tinha essa autonomia toda que você tá falando que ele tinha. É um fato. E eu não sei se você tá certo ou se tá errado. Agora, que ele não tinha autonomia, que ele queria... Inclusive, esse foi o grande problema. Que ele queria trazer alguns jogadores vetados pela 777. Falei, não, esse eu não trago a esse. Não é bem assim, né? Na verdade, ele como um diretor de futebol e funcionário da 777, como qualquer outro. É a mesma coisa que a gente vai na Rádio Mix. A gente tem autonomia no nosso programa. A gente tem autonomia no nosso programa, porém, existe... É um programa de conteúdo livre, né? É um programa de conteúdo livre. A gente tem autonomia pra produzir, pra criar. Agora, a gente não pode chegar lá, por exemplo, na Mix e tirar a roupa. Um exemplo. A gente não pode tirar a roupa lá, né? A gente resolve, vamos tirar a roupa e fazer a... Então, a autonomia é uma autonomia que ela passa por quem paga. Isso é natural. Até porque existe um orçamento. Existe um orçamento prévio. Mas essa comparação não faz nem sentido, cara. Ele tem cinco nomes lá. E a 777 veta os cinco nomes e vai pro sexto nome da lista dele. Então, ele não tem essa autonomia toda. Mas não vetou. Não tem autonomia. Claro que não tem. Mas não vetou. Os três nomes que ele usou como exemplo, como referência, a 777 não vetou. É que é um... Existem divergências internas, o que é natural, né? O Ramon Dias queria um, ele queria outro. E aí, tudo isso passa pela aprovação da 777 até por conta do orçamento. Isso aí é uma empresa assim. Isso é natural. Uma empresa assim. Antigamente, aí a gente vê aí Corinthians, a gente vê, por exemplo, o Santos, que vai tomar o Transferban, que o cara vai lá e contrata quem ele bem entende, o diretor de futebol. Depois ele mete o pé e dane. Se fica lá, não pagam, fazem contratos milionários com os caras, etc. E não é mais assim. Mas são assuntos diferentes, né? Uma coisa é o cara dizer que ele tem autonomia. E segundo até o Guilherme, o Guilherme, esqueci o nome do Guilherme, querido, tá sempre aqui, fala. Ele disse que tinha autonomia e na mesma frase ele falou com limites. Se é com limites, não tem autonomia, pô. Se ele quer contratar um fulano de tal, fala esse, não. Não, mas aí... Então ele tem... Então, então ele tem que ter... Então tem que montar um clube. Não, então... Pra contratar, tem que consultar o treinador, porra. Exatamente. Também, também. Tem um outro erro também, né? Mas aí são as divergências. Mas aí o que acontece é o seguinte, se ele quer ter essa autonomia de fazer o que ele bem entende, ele tem que ter um clube. Um clube dele. Né? Porque não é assim. Olha o tempo que ele tá aqui. Porque não é assim. Ele tá falando do Vasco já, cara. É, tô falando do Vasco. Porque não é assim. Né? Não é assim. Se você tem um orçamento... E essa é a questão. Você tem um orçamento delimitado, né? Planejado, um planejamento. Você tem que fazer os gastos dentro daquilo que você pode. Que é boa. E não tem jeito. E é assim que funciona. E ele... Essa autonomia é uma autonomia que sim, claro, ela tem que atender um planejamento orçamentário. Ponto final. Não tem... Não tem pra onde. Ah, mas o... Não tem autonomia. São coisas diferentes, cara. Ué, mas... Autonomia... Mas ninguém tem autonomia. Qual é o diretor de futebol que tem autonomia? A não ser que seja... Não, eu não tô. A gente sabe. Sim, eu não tô nem defendendo o diretor. Não me interessa. Não é isso. A questão é... E mais do que... Não, eu não sou mesmo. A palavra dele contra a palavra da 777. Não, mas o Tavares... Ele falou algumas coisas aqui, até nessa conversa aqui que foi transcrita aqui pelo WhatsApp, a Tocira botou aqui, até... Deve ser do menino lá que chorou ontem na live lá, o Pedrosa. Pedrosa? É Pedrosa? Pedrosa. É, perderam a linha com o Pedrosa também. Você pode até não gostar do maluco, ó, do trabalho do cara, mas aí você cometer uma série de crimes, ameaças, é, falar da doença do cara, é um absurdo, é uma vergonha e é esse mundo de merda que a gente tá vivendo aí. Ele falou algumas coisas aqui sobre diretoria, sobre a diretoria da 777, sobre o Ramon Dias, né, na conversa que ele teve com... Vai saber, então, tudo que ele falou ali é em verdade, é mentira, porque ele falou algumas coisas aqui, jogadores que iam ser contratados, mas que os caras não queriam, porque era muito caro, e só tem merda ali naquela lista ali. Mas isso, mas vamos lá, vamos lá. Então, mais uma vez, em relação à questão da autonomia, por que que não é mesmo verdade? Porque ele não foi enganado, ok? Ele não entrou sem saber o que tava rolando. Abre aí, abre o portão, pega o controle. Ele, quando entrou... Ele, quando entrou... As condições de trabalho. Exatamente. Inclusive, é só procurar aí. Ele, inclusive, diz isso em coletivas passadas. Ele diz isso. É um novo pensamento, uma nova ideia, que há um aprendizado por parte de quem tá trabalhando aqui na direção do futebol, ele diz isso, é só procurar, é só ter um pouquinho de boa vontade e procurar, que o próprio Alexandre Marques diz isso. Então, é uma autonomia limitada, e ele sabia que era uma autonomia limitada e uma autonomia limitada pela questão orçamentária. Agora, ele contratou... Ah, mas aí tudo bem. Até tem um atenuante pra ele. Ah, mas o Vasco tá entre os cinco maiores investidores, mas, por exemplo, os investimentos, o valor da moeda não tem essa força toda, não consegue trazer jogadores suficientemente bons pra fazer, pra mudar o patamar do time. Aí é outro papo. Aí são os processos. Aí é uma série de coisas. Mas agora, o fato é que ele gastou... Não tem, por exemplo, te dou um exemplo do Fluminense, diretor de futebol, Paulo Angione. O Paulo Angione não tem autonomia para falar, eu vou contratar por falando de tal. Senta ele, senta o Fred, senta o Fernando Diniz, senta o presidente. Os quatro conversam. Não temos dinheiro. Vamos pro mercado aí, tentar trazer o jogador. Exatamente. Não tem nada. Pô, cara, mas... Exatamente. Exatamente. Não tem nada disso. Pera aí, a questão era, não é... A questão é como se opera essa negociação, não é... Quem negocia? Você acabou de falar, no Fluminense senta todo mundo e fala, vamos procurar um cabeça de ar até 100 mil? Todo mundo senta todo mundo, né? Até 100 mil e sai. No caso do Vasco, a impressão que eu tenho é que o menino discutia, fechava e trazia o pão pronto, entendeu? O pão de queijo pronto para os caras. E aí os caras, pô, barreiravam. Então, é uma mecânica diferente de você pensar. Não, não, ele não discutia e não fechava. A mecânica é diferente. A mecânica é diferente. É, é, então. E ele tinha ciência disso. E a maior prova de que ele tinha ciência disso é que ele, numa das coletivas aí, ele falou exatamente isso. É só procurar. Ah, é só procurar. Ele diz isso, que é uma adaptação, estão aprendendo um ajuste, os processos, médio e longo prazo, etc, etc. E, na verdade, Frajola, ele não faz isso. Ele não fecha e leva para os caras. Ele indica e aí faz ali aquele meio campo, né? Aquele meio campo não fecha não, mas faz o meio campo de, olha, é tanto, etc, etc, etc. É, então, o Roberto Rocha, exatamente, quando eu falo que é um atenuante, quando eu falo um atenuante, preste atenção, quando eu falo um atenuante é se estar entre os cinco maiores investidores do futebol nacional é suficiente para mudar o Vasco de patamar nessa competitividade. provavelmente o primeiro deve ser o Flamengo e o segundo deve ser o Palmeiras, que não competem, por exemplo, com os clubes lá de fora. Não competem, né? Porque as receitas, por mais altos que são, não têm esse poder de investimento como dos clubes lá de fora. Mas você tem que ver aí qual é a distância entre eles e para chegar no patamar que se espera, que se quer que o Vasco esteja. Então, tem essa questão. Agora, nada impede de que ele monte um time, traga jogadores que façam bom, até porque clubes com menos investimentos, né? Com menos investimentos conseguiram, os clubes conseguiram montar times melhores. Queria falar sobre isso. É uma questão de inteligência, né? De saber onde você vai colocar o seu dinheiro. É uma questão de inteligência, é uma questão de ter uma estrutura propícia para dizer, ó, fulano de tal, contrato dele, vence no final do ano, no meio do ano, já pode assinar um pré-contrato gratuito. Ó, o contrato dele, vence em abril, a gente já pode pegar ele de graça. Ó, é bom jogador. Ó, fulano de tal, é isso. Não é pegar. Mapeamento do mercado, né? Mapeamento do mercado, escala, saber, saber exatamente, é assim que se gasta dinheiro com efetividade. É saber que fulano de tal tem, operou joelho, não operou, é saber que o fulano de tal está em fim de contrato. Isso precisa saber. Me parece que o Vasco, e aí eu creio que eu ouvi de você, sem clubismo e sem ódio no coração, tá? O Vasco virou saf de uma maneira meio do caralho, assim, acordou de manhã, de caralho, vamos virar saf, vamos, joga no mercado, vem. Cara, me parece muito isso. E aí, tem jeito, tem que comparar com o Botafogo, o Botafogo demorou dois anos fazendo toda uma preparação, escalonando as dívidas, tudo direitinho, o que é que pode, o que é que o Vasco, a mim parece que não se preparou, fez em dois meses, dois meses, foi lá, vamos votar, portuguesado, sim, aí vamos atrás, aí trouxeram um cara, que a única vez que ele veio aqui, ou das poucas vezes que ele veio aqui, de boné e óculos escuros, foi pra bravatas de, nunca mais teremos um time pior do que o Flamengo, esta é a última vez, por isso que ele fez, me parece ser muito ausente, né? É a impressão de quem tá de fora, mas... Vamos lá, vamos lá, é, vamos lá, duas coisas aí que eu acho que são coisas diferentes, a primeira é o que o Josh disse, e eu disse aqui, né? Eu disse aqui, disse pros amigos vascaenos o seguinte, o cara quando quer comprar, tá interessado e etc, etc, ele pode fazer, pode fazer a promessa que ele quiser, da mesma forma, por exemplo, como o John Texel foi lá balançar a bandeira, aquela coisa toda, enfim, né? Não dá pra gente dizer que há uma identificação, nada disso, isso aí não vem ao caso. Tem um envolvimento muito maior... Não dá nem pra comparar... Não dá nem pra comparar... Assim, vamos lá, vamos lá, isso aí são pontos de vista, né? São pontos de vista, porque você tem uma coisa... Então, uma coisa é você ir lá, levantar a bandeira e fazer e falar, eu acho que isso aí o que interessa são as atitudes pró-clube, isso que eu penso. Poderia ficar meia hora falando das atitudes pró-clube que o rapaz, no caso de John Texel, o cara que balançou a bandeira... Sim, e o fez, e o Josh o fez, então, e o Josh o fez para adquirir a SAP, isso é um fato. Agora, ele tem lá à frente o CEO, que é o Lúcio, e esse é o Vascaíno, que eu conheço, inclusive eu conheci antes de saber quem era, inclusive, e ele não era nem CEO na época, então é um cara que tem ali carta branca pra tomar as decisões, pra fazer... 27, 28 anos, não era mais, não era ainda senhor, senhor na época... É, não, CEO, então assim, mas eu acho, no meu entendimento, eu acho que foi uma promessa de compra ali, jogou pra galera uma bravata, desnecessária, inclusive, não precisava fazer aquilo, etc. Não acho que seja o caso de ter que estar ali, de estar presente, já tem o CEO lá, que é o Lúcio, e que é vascaíno, que acompanha de perto, muito de perto, isso aí eu... E ele permitiu fazer, assim, esse investimento pífio, em jogadores de gosto duvidoso... Não, peraí, não, 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 não... Não, não, vamos lá, não, vamos lá, se você dá a autonomia pra um cara que é diretor de futebol, e que o cara é um dos diretores de futebol mais consagrados do futebol brasileiro, quem sou eu pra discutir, se eu sou ele... Fala aqui, ó, o Lúcio, o Alexandre Matos tem 100 milhões, o Alexandre Matos que tá chegando, e o Alexandre Matos contrata lá quem ele quer, porra, tu não quer mais autonomia do que isso? Tu não quer mais autonomia do que isso? Então, assim, e o cara é o Alexandre Matos? Não é o Zé das Corres? Não é o Calheiros, ah, bota o Calheiros aí, toma aí 100 milhões, não, é o Alexandre Matos, um cara consagrado por ter construído vários times, porra. Então, o que você vai falar? Você vai virar pro cara e vai falar assim, não, Alexandre Matos, você não vai contratar esse aí, não, porque eu acho que esse cara não é bom pro Alexandre Matos? Então, assim, a primeira coisa aí, o que se fala muito em relação aos processos, e nos processos, e o Lúcio, inclusive, falou isso também, o Lúcio falou isso também, que há, de fato, houve uma demora, há um aprimoramento nos processos, então agora, cara, de boa, de boa, de boa, eu acho que isso é uma questão considerável, sim, é um erro considerável, assim, mas, na boa, na boa, meu irmão, se o clube chega, tem uma imagem boa, de bom pagador, que essa imagem tá sendo construída, de salários em dia, e você vai e faz uma oferta pro jogador, mas o jogador vem, o jogador vem, o jogador espera, né, agora, ok, há um erro de processo ali, beleza, agora, na boa, na boa, eu acho que a 7x7 cometeu e comete a erros, mas nessa questão do Alexandre Matos, e é muito claro pra mim, houve uma quebra mesmo de, 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 é, é, de cumplicidade, de privacidade ali, o cara chegar lá e jogou propositalmente, essa é a realidade, jogou propositalmente pra galera, e digo mais, e o Vasco vai entrar, a, 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 a 7x7 vai entrar com uma representação contra ele, justamente por conta da multa recisória, né, e já vazou aí, outro assunto que ele foi, bateu lá, matéria do Globo Esporte, aliás, do GE, que ele foi batendo a porta da CBF pra entrar no lugar do, do Rodrigo Caetano, então assim, cara, eu acho que nessa história toda, há erros da 7x7, há erros da 7x7, há erros da 7x7, há erros da 7x7 que não é essa coisa do Josh que tá aí, e não sei, não acho que seja isso, há erros nesses processos que podem, e que precisam ser otimizados, sim, acho sim, de verdade, agora, o maior errado nessa história toda é o Alexandre Matos, cara, que aceitou dentro do que se esperava, dentro do, do combinado, combinado não sai caro, combinado não sai caro, e ele diz isso em coletiva. Aqui, ó, o Guilherme Matos, Araújo, Alexandre Matos queria um time vencedor, ganhador de títulos, já 7x7, que é um time lucrativo, ganha dinheiro, essa foi a divergência maior. Não, 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 Alexandre Matos, não é isso não, porque ele trouxe, ele pegou, ele tinha 100 milhões na mão, cara, ele 100 milhões na mão, quer ver uma diferença, por exemplo, o Paulo Brax, que muita gente não sabe, o Paulo Brax pegou alguns contratados, contratou e parcelou essas dívidas, essas contratações. o Alexandre Matos comprou, é, 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 adquiriu os jogadores todos à vista, né, tá certo, tá errado, são situações diferentes, o Paulo Brax, por exemplo, talvez ele possa ter pensado da seguinte maneira, porque o futebol tem um imponderável, cara, isso acontece, você já teve aí exemplo de Romário e Sábia de Mundo que não deram certo, três cracassos não deram certo, e aí o cara chega lá na frente, ó, não funcionou, comprei, vamos aqui fazer uma negociação, vamos renegociar isso, que eu não quero pagar isso dessa maneira, poderia ter sido uma estratégia, é, é, na defensiva, não tô falando que tá certa ou que tá errada, mas essa é a realidade, e ele fez de outra maneira, né, então, e ele contratou, agora, ah, se o João Vitor, por exemplo, que é um zagueiro de 8 milhões de euros, sei lá, 9 milhões de euros, não, é, é, para um zagueiro da qualidade, é mais caro, então, aí é outro papo, é o que eu falei do poder e do investimento, agora não tem esse negócio, é uma estupidez acreditar que a 777 não quer um time vencedor, porque um time vencedor valoriza, cara, pega o Botafogo aí, um exemplo, o Botafogo, cara, veio da segunda divisão, em dois anos, tava na Libertadores, é um time muito mais valorizado do que o time que tava lá atrás, isso é óbvio, cara, então não existe essa conversa piada, tá boa, não, então, eu aproveitar essa sua deixa aí, graças a Deus o Botafogo não é assim, tiraram a porra do negócio daqui, quero, eu ia responder o Júnior Lopes aí, que ele tava falando exatamente isso aí, que é, o que que, não, não quer dizer nada, o John Texel balançar bandeira, não quer dizer, ser presente, não quer dizer nada, porra, o John Texel, o John Texel começou a SAF com o time oriundo da série B, atenção, time oriundo da série B, no meio do ano, ele, aí no início do ano, ele foi contratando, já com contratos, e aí eu falo, no, primeiro ele mudou o departamento de futebol, aí o scout, aquilo que eu tava falando, antes do, 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 do Caleiro iniciar a sua explicação, eu falei, ó, é importante o scout saber quando termina, o que que ele fez, meio do ano, a gente tinha Marçal, Tiquinho, Eduardo, e outros que eu não vou me lembrar agora, todos com contratos encerrados, vieram de grau, o Tiquinho não, o Tiquinho pagamos uma perpela, o Eduardo também, o Adrielson, o goleiro, o goleiro veio de graça, o PR, enfim, todo um time pronto, pro segundo semestre, já preparado, foi lá, meio aqui, meio ali, terminou o primeiro ano de SAF, nem o primeiro ano, a primeira gestão da SAF, na última rodada brigando pela Libertadores, aí não conseguiu, pegou a Sul-Americana, segundo ano de SAF, o Botafogo já cresceu de patamar, já buscou a Libertadores, poderia ter sido campeão brasileiro, deu o Zé Bocetio, e uma mudança estrutural absurda, é porque o Júnior Lopes, que falou isso aí, tá aqui, ó, poderia ter feito isso tudo sem balançar a bandeira, mas é uma questão de balançar a bandeira, o cara veio, o cara balançou a bandeira, o cara tá aqui toda hora, quando é pra apresentar o treinador, ele tá aqui, quando deixa, quando o STJD deixa, ele tá aqui, então não é só balançar a bandeira, quando tem que ir na CBF, ele vai, quando o cara é presente, irmão, é uma situação, quando ele tem que pegar, ficar ali esperando ônibus pra, isso é uma questão de marketing, pode ser, mas ele também trabalha, também investe, aliás, além até do que era pra ter investido. Mudou completamente a estrutura lá do espaço Loniê, se você for antes da SAF, e deu, ou no início da SAF e for agora, é outra parada, e departamento de futebol, como eu já falei aqui, contratando os melhores, Alessandro Brito, que é um fenômeno no scout, que foi campeão pelo Atlético Mineiro, tá no Botafogo, então, o estádio Nilton Santos, gramado artificial, show toda hora, isso tudo é dinheiro pro clube, então, assim, irmão, quer você queira, Júnior Lopes, quer não, o cara balança, balança, mas faz, vamos botar assim, esse é o bordão, o John Texon balança, mas faz, balança a bandeira, bota arco de piroca na cabeça, mas trabalha, investe, e o time do Botafogo, quer você queira, quer não, queira, o time do Botafogo hoje é muito melhor do que o início da SAF, o Vasco da Gama, com todo o respeito ao Calheiros, os caras que o Vasco contratou agora, o Vasco associativo teria contratado, até mais barato, não digo o mesmo nome, mas o mesmo nível de futebol, teria contratado com o mesmo nível de jogador, o Botafogo... É, não se sabe se estaria pagando salário, não se sabe se estaria pagando salário, mas contratando... O Botafogo jamais contrataria o Luiz Henrique, contrataria o Luiz Henrique, o Jefim não teria voltado, aliás, o Jefim não teria nem vindo para o Botafogo, quando ele estava no Rezende, não teria vindo para o Botafogo, o Tiquinho Soares não teria vindo, o Marçal, o Adrielson, não teria feito, fez, que ele teria vindo e sido o melhor goleiro do campeonato, o zagueiro do campeonato, então tem uma série de coisas que o cara põe o arco de piroca e balança a bandeira, mas o cara trabalha, o cara é presente, o cara tá aqui, mas foi isso. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, boa tarde, galera do Botafogo. Estou eu aqui, estou de lado, fortalecendo meu joelho, para evitar fogos. E assistindo vocês, ouvindo vocês, continue sempre assim, alegre. Alegra a nossa tarde. Beijo a todos. Bom programa. Saudações. Bom programa. Fala, campada de macanudo, beleza? Só uma correção para vocês macanudos. Não são nuvens, nem catarro, nem chuva. Chama Nimbus Atmosférico. É por isso que eu tô em casa. Entendeu? Vai dar merda, vai lagar, vai cair a porra toda. Entendeu? E como ainda não inauguraram o Uber Bolt, eu tenho que ficar em casa. Valeu, rapaziada. Saudações aí. Vamos só para o Pix, depois você volta aí, Galeiros. Vamos só no Pix, senão a gente vai perder aqui o fio da merda aqui. A gente esquece do Pix aí. A meta fica alta pra caramba. E a gente acaba esquecendo aqui do Pix. Até para a gente mudar de assunto também aqui. Vamos lá no Pix. O Pix, o Pix, o Pix, o Pix, o Pix. Nós viemos aqui. Muito Pix, muito Pix. Muito. Natália já foi. Pedro Henrique Castro, Pix de leite quente na cara. Rodrigo Lopes, tinham que colocar o de Cro e o Geleia como ringue girls, passando de biquíni com as placas dos Browns pelo ringue da luta de cotonete. E o Dirceu Nogueira, bom fim de semana, seus miseráveis. Flajola, corrente, a corrente, a corrente. A corrente, a corrente, a corrente da alegria. Só tem esses três aqui. Olha aqui. Espera aí. Olha o Tavares Apelo aí. A meta é em 2,800. Faz o apelo aí, Tavares. Pelo amor de Deus. É, vocês não fazem ideia. A música. Eu quero me emocionar. Eu quero me emocionar com esse apelo. Vocês não fazem ideia da dificuldade que a gente tem de pagar nossas contas no final do mês. Você não sabe o que é um filho chegar para mim. Pai, você compra para mim um sorvete? Compre, filho. Aí você vai despistando. Olha lá! Aí você sai correndo, foge da sorvete. Você faz. Eu faço isso diversas vezes. E o pior é que o Miguelzinho já está perfeito. E o pior é que o Miguelzinho já está perfeito. Eu faço isso diversas vezes. 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 E eu corto no barbeiro. Você mesmo cortou, né? Não, tem o negócio de milhas, né? Aquele barbeiro tem milhas. Aí eu falei, cara, o que eu faço com essas milhas aqui? Aí o cara, quantas milhas você tem? Eu falei, ah, eu tenho 20 mil. Eu falei, pô, dá para só cortar o cabelo quase um ano aqui de graça. Eu falei, pô, é você só me faz isso agora. Depois que eu paguei, eu falei que eu inflei meu cartão de crédito. Eu não pago no débito. Eu não tenho conta que o débito nem passa mais, né? O débito não passa mais. Cortando o cabelo com milhas é foda, hein? É o milha, é o milha. É, pô. Cara, você dá um pulinho aqui que eu estou precisando mandar a minha filha para São Paulo. Dá um pulinho aqui. Não quer acertar o cabelo, não? Porra. Dá uma propagada. Obrigado, Tom. Então, próxima vez, você lembra que antes, eu sou não pago. Você vai ficar aí três meses sem pagar. Ajuda do que? No Pix, né? Tá, mas é o Pix, né? No Pix, sociopopular.com.br.gmail.com. É tão simples. Não, simples não é. Conta, hein. É difícil. Esse Pix é difícil de comprar. Ontem foi o aniversário da minha filha, nove anos. Ah, meu Deus. Ô, senhor. E ela falou, papai. Pressiona, cara, chora. Me dá um velocípte, não. Não, velotrol, não. Não, Lopes. Faz isso não, Lopes. Ela me pede velotrol, cara, há muito tempo. Ô, senhor. Ô, senhor. Não foi aniversário dela, né? Aí, eu... Não foi aniversário dela, né? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto